Hoje cedo, dia 10 de setembro de 2021, houve a inauguração da escultura de José Bonifácio, chamada A Entrega do Manifesto Paulista, por ele ter escrito neste local, Antiga Fazenda de Santana e Solar dos Andradas e atual sede da Sepor São Paulo, a carta decisiva que representava os paulistas na ocasião do fico. Dom Pedro não só fica, como manda publicar a carta nos jornais. E nomeia Bonifácio seu ministro. Estão começando as celebrações dos 200 anos e é nosso interesse celebrar e participar das comemorações. Nossos cumprimentos a Sepor São Paulo, na pessoa do Coronel Maurício, seu comandante e idealizador da obra. Facebook de Rafael Nogueira E aí E aí E aí E aí E aí